E hoje a gente recebe no SP1 a médica psiquiatra Tânia Ferraz Alves, que é diretora do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Um dos nossos assuntos será o aumento da procura por tratamento de doenças mentais. Oi, doutora, bom dia, muito bem-vinda aqui ao SP1, obrigado pelo nosso convite, por atender ao nosso convite. Obrigada, Alam. Pois é, já começamos perguntando, né, sobre esses dramas de cidade grande, né, a gente tá falando até de Jaguariúna aí, briga de trânsito, violência, aqui em São Paulo, principalmente, né, a escala é ainda maior. Mostramos aí, pessoal, sem conseguir dormir, precisamos ter cuidado para não adoecer, né? Exatamente. A grande dificuldade é que esse estresse crônico que a gente vive na cidade grande, não dormir, se alimentar mal, problemas do dia a dia, dificuldades, desemprego, violência, faz com que leve um adoecimento, principalmente se a pessoa não tem como gerenciar esse estresse. E aí vem ansiedade, depressão, problemas com bebida, com drogas. E como é que a gente consegue gerenciar esse estresse para não cair nesses problemões aí que a senhora acabou de citar? Então, para gerenciar o estresse, a gente fala muito de estilo de vida. Por exemplo, dormir bem, e aí a gente ouve pancadão como uma preocupação, né, dormir bem, se alimentar, atividade física, lazer, vida social, socializar, estar com pessoas, com amigos, com família, tudo isso faz com que a gente gerencie esse estresse. E aí a gente consegue ter uma vida com uma boa qualidade. Pois é, agora coisas que não são simples, né, numa cidade como São Paulo, porque a gente tem longas distâncias, tem aquela espera grande em transporte, né, muitas vezes as pessoas não conseguem bancar tanto transporte ali para ir de um lugar para outro, procurar um parque. Qual é a solução quando você não consegue se deslocar tanto para ter essa saúde mental um pouco mais em dia? É um desafio, né, a gente conseguir ter essa capacidade de deslocamento, de organização, a gente vai precisar realmente ter um transporte público de melhor qualidade, a gente precisa ter parques, acesso a essas questões. E lembrar de se cuidar, porque muitas vezes também o problema é que a gente deixa de fazer. Quantas vezes a gente deixa de se alimentar direito, ter uma pausa, se organizar para que possa manter toda essa rotina e dar conta do nosso dia a dia. Que bom, né? Pois é, a doutora psiquiatra, né, Tânia Ferraz Alves, está aqui com a gente, a diretora do Instituto de Psiquiatria do HC, da USP. A gente volta a conversar sobre saúde mental. E como a gente viu na reportagem, convívio social é importantíssimo, né, doutora? Exatamente. O convívio social, ele protege. Então, por isso que na pandemia a gente teve tanto problema. O isolamento, ficar em casa. O próprio home office, aquela pessoa que não tinha contato com ninguém, aumentou muito a ansiedade e depressão. Em compensação, estar nessas... Convívio, estar junto, discutir, trocar, faz com que a gente tenha um cuidado e uma melhora. Pois é, e com idosos isso foi ainda mais grave, né? Esse isolamento. Exatamente. Os idosos precisaram ficar em casa e ficaram mais tempo ainda. E além do isolamento, de não ter contato com pessoas, também pararam de andar, né? Aquele caminhar que a gente tinha no dia a dia, ia para o bar, lá para comprar um pão, ia, de repente, para a padaria, feira. De repente, eles ficaram andando só para casa, cozinha, quarto. Então, ficaram mais fracos, fragilidade, dificuldade de caminhar. Às vezes, tem gente que até hoje não consegue dar volta no quarteirão. Pois é, e aí complica, né? Porque realmente foram efeitos de longo prazo. A gente tem até uma... Já uma pergunta também aqui de um telespectador, que tem tudo a ver com essa reportagem que a gente viu. É o Rubens, ó. Saúde mental ou a falta dela também pode afetar a saúde física? A gente viu pela nossa entrevistada aqui, sim. Agora, como é que afeta? Por que a saúde mental afeta a física, doutora? Excelente pergunta do Rubens, né? Afeta, afeta diretamente. Desde ações, por exemplo, pessoas com diabetes, hipertensão, que têm depressão, elas têm uma diabetes muito mais complicada, com difícil tratamento, como também porque a pessoa deprimida, ansiosa, ela tem dificuldade de aderir, tomar a medicação adequada, fazer o controle, a dieta. E com isso, a gente tem um desfecho muito mais negativo. Muitas vezes não tem essa motivação, né? Exatamente. Para manter uma vida mais regrada, fazer exercícios, né? Como é que a gente pode tentar mudar esse quadro e ajudar quem tem sintomas como esse? A primeira coisa é identificar. Identificar a depressão, a ansiedade, o transtorno de depressão, ansiedade, para procurar tratamento. Tratamento psicológico, tratamento médico. E com isso, a gente vai conseguir melhorar, inclusive, a parte clínica. Agora, é difícil, muitas vezes, compenser essa pessoa, né? Que está com dificuldades a procurar uma ajuda, né? Muitas vezes, as pessoas falam, por que você não faz isso, né? Acaba culpando quem está sofrendo ali. E essa pessoa sofre duplamente, né? Como é que você pode reduzir essa resistência de quem não quer buscar ajuda? É difícil, né? Porque a gente fala para as pessoas, ah, vai, de repente, sair de casa. Só que não entende quem está deprimido, não consegue. Então, o que a gente pode fazer é ajudar. Marcar consulta, levar no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial. Ajudar a localizar no bairro aonde tem o atendimento médico, psiquiátrico, psicológico. E, com isso, facilitar o tratamento. Porque, muitas vezes, tem um estigma. As pessoas falam assim, ah, eu não vou no psiquiatra, imagina. E, de repente, a gente precisa trabalhar e ajudar a pessoa a chegar. A senhora falou da importância também do sono, agora há pouco. E tem uma pergunta aqui sobre isso, ó, o Sérgio aí, ó. Tem um sono muito ruim, acorda a cada duas ou três horas. Sofrimento, né, Sérgio? Exatamente. O que fazer para ter um sono mais saudável? Então, essa é um desafio, né? Primeira coisa é tentar identificar se tem algum problema, uma doença do sono. Por exemplo, a apneia do sono pode levar a um despertar a noite inteira. E a outra é trabalhar com a questão de higiene do sono. Quantas vezes a gente chega em casa, nove, dez horas da noite e quer ir dormir, né? Tem que ter desaceleração, você tem que chegar em casa, ter um relaxamento. Desligar as telas, né? A gente fica lá na cama com a tela ligada e diz, eu não consigo dormir. Quanto tempo é o ideal? Desligar antes de ir para a cama? Olha, em torno de uma meia hora a uma hora. A luz azul da tela, ela faz com que a gente tenha uma dificuldade de pegar no sono. E aí, um sono de maior dificuldade, qualidade pior. Em compensação, também tem a questão do ambiente. Ambiente escuro, uma temperatura agradável e dormir sempre no mesmo horário. Muitas pessoas, elas acabam deitando hora dez da noite, hora às nove, hora meia-noite e com isso a rotina de sono fica muito mais dificultada. Olha só, aqui embaixo, a Jo pergunta exatamente sobre isso. O que fazer para organizar uma rotina estressante, que é que a gente vive aqui numa cidade grande como São Paulo, sem afetar a saúde mental? É um desafio. A primeira coisa é a gente olhar o nosso estilo de vida, como é que a gente está vivendo. Como é que está seu lazer, sua alimentação, sua atividade física, a espiritualidade, ela é importante, família, amigos, relações afetivas. E olhar o que eu posso melhorar. Muitas vezes, a gente começa com um domínio só. Por exemplo, se eu quero melhorar a atividade física, vamos começar a fazer duas vezes por semana? Meia hora que seja. E com isso, a gente vai criando um novo hábito, um hábito mais saudável. E após a gente ter uma melhor da atividade física, a gente põe outra coisa, alimentação, uma outra meta. Mas uma de cada vez. Fazer uma agenda ali semanal também ajuda? Porque muita gente tem preguiça, às vezes, fazer uma agenda, apesar de estar facinho no celular hoje em dia, né? Isso ajuda também a organizar as ideias para eliminar ou evitar essa ansiedade toda? Sim, ajuda muito a agenda. E outra coisa que vale a pena é gerenciamento de tempo. Quantas vezes a gente fica refém do celular? WhatsApp o tempo todo, chegando mensagem, e a gente vai perdendo tempo respondendo 24 horas por dia. Então, programar as pausas para responder mensagem, programar, desligar o celular para dormir. Se ele acende a luz no meio da noite, obviamente eu vou acordar. Então, a gente tem que desligar. E isso cuidar no dia a dia. E agora a gente volta com o nosso bate-papo com a médica-psiquiatra Tânia Ferraz Alves. Ela é diretora do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. A gente vê a situação ali na região central, né? Doutora da Cracolândia. Uma questão muito difícil de combate mesmo a essa dependência de drogas. O que é que a família que tem alguém como dependente de drogas deve fazer primeiro para buscar ajuda? Os locais que podem buscar ajuda, por exemplo, é o CAPS-AD. Existe o CAPS ligado ao álcool e drogas, em que você pode levar o seu familiar, procurar ajuda, e lá ele vai ter o atendimento médico, vai ter o atendimento psicológico. Porque o tratamento para dependência química, ela envolve tudo isso. Ela envolve terapia, ela envolve promover a abstinência e depois prevenir a recaída. São duas fases muito importantes nesse tratamento. Não é nada simples, mas precisa de ajuda especializada, né? Exatamente. E o que a senhora falou é tudo de graça. A gente está falando da rede pública, né? Exatamente. CAPS-AD, que está disponível aqui na cidade de São Paulo. Vamos então para as nossas perguntas aqui, perguntas dos nossos telespectadores. Olha o Salvador aí, ele tem mais uma afirmação mesmo. Ele fez muitos anos de psicoterapia e me ajudou muito. Hoje tem 80 anos e sou grato ao atendimento. O que diferença faz a psicoterapia aí para muitos pacientes? A psicoterapia, ela ajuda muito. Primeiro para identificar, por exemplo, fatores que podem favorecer recaída. Jeitos que a pessoa tem, pensamentos negativos. Tem algumas pessoas que têm um jeito de olhar o mundo que nada vai dar certo, eu não vou conseguir. Já devem ter vindo pessoas que vão, tudo que você propõe, ah, não vai dar certo. Vai ser difícil. E muitas vezes na terapia a gente começa a rever essas questões. Identificar traumas, identificar dificuldades que possam ter levado na vida. E a terapia ajuda a modificar esses padrões de pensamento e comportamento. Tem algumas diferenças de termos, né? Como psicoterapia, a análise, a psicanálise. A senhora pode explicar um pouquinho essas diferenças e em que situações é mais aconselhável procurar que tipo de profissional? Psicoterapia é o termo mais amplo. E aí a gente tem várias linhas. Por exemplo, a análise, a psicanálise, psicologia analítica, são processos. São terapias mais longas, muito ligadas à identificação de traumas mais precoces na infância, na adolescência, que possam estar gerando mudanças ao longo da vida. E vão trabalhar em cima disso. Mas existem outras linhas de psicoterapia. Por exemplo, a cognitivo-comportamental, que é uma terapia mais breve, voltada para o problema. Muito interessante para transtorno de ansiedade, para depressão. Que é uma coisa muito comum e cada vez mais, né? Exatamente. Tem uma terapia que é dialética, comportamental, que para transtorno de personalidade é borderline, né? Que são aquelas pessoas mais emocionalmente instáveis, ajuda muito na autorregulação. Que é frente a uma situação em que a pessoa tem uma emoção muito grande, ela conseguir se comportar de uma forma mais adequada. Boa. Vamos para o Robson agora? Daqui, meu namorado começou a desenvolver uma ansiedade forte no trabalho e por isso a empresa o afastou sem explicação. Ele com isso pediu as contas. O que fazer nesses casos? A ansiedade e depressão, ela leva a afastamento muitas vezes para a saúde mental. Quando a gente vai ver no INSS, problemas como depressão, ansiedade, fazem com que a pessoa se afaste, pare de trabalhar. E por isso que é tratar, identificar, diferenciar, por exemplo, a ansiedade normal que todo mundo tem, que é positiva, produtiva da ansiedade e doença, que gera um prejuízo no dia a dia. Diferenciar, por exemplo, tristeza, que é uma coisa que a gente tem no dia a dia, de depressão, no qual gera o impacto. E quando a pessoa tem transtorno de ansiedade e depressão, ela diminui o rendimento. Ela produz menos, ela tem mais dificuldades, impacta, impacta no trabalho. Como identificar a depressão? A senhora falou dessa diferença, dessa tristeza mais profunda, né, muitas vezes? Então, tristeza tem causa. E eu vou dizer assim, tempo ajuda, tristeza o tempo cura. E quando a gente está triste, você consegue, saindo da questão, se sentir bem. Já na depressão, não é assim. Sabe, na depressão, a pessoa perde o prazer pela vida. Então, aquilo que você gostava, de repente, andar no parque, não tem graça mais. Você gostava de ler um livro, o livro não tem graça. Assistir um filme, a pessoa com depressão, tem gente que vai ter tristeza, mas a falta de prazer é o que mais chama atenção. Mexe com sono, mexe com apetite, que pode diminuir ou aumentar. Diminui a concentração, a memória, por isso que impacta no trabalho, impacta na escola. E tempo não melhora. Se a gente tem dúvida, uma semana, quem tem tristeza tem uma melhora. Com depressão, não tem. O tempo, na verdade, cronifica. E por isso que é importante o tratamento. Doutora, brigadíssimo pelos seus esclarecimentos, pela sua participação aqui na SP. Eu só tenho a agradecer. Tenho certeza que foi muito útil para todo mundo que mandou pergunta, para quem estava em casa, simplesmente acompanhando aqui essa entrevista. Obrigado, viu? Obrigada, foi um prazer. Até a próxima. Até.